As queimaduras representam uma das maiores agressões ao corpo humano. Nos casos mais críticos, a pele perde a capacidade de se regenerar sozinha. O Hospital Infantil Joana de Gusmão, que recebe pacientes de até 15 anos em Florianópolis, é o único que possui um centro de tratamento especializado, referência para Santa Catarina. A unidade de queimados atende cerca de 15 pacientes por mês dos casos mais graves, aqueles que precisam de algum tipo de material para ajudar na regeneração dos tecidos. Na UFSC, laboratórios desenvolvem uma espécie de pele artificial, na busca por um substituto ideal da pele humana. Uma microfibra resistente, antiaderente, capaz de criar um ambiente aconchegante para as células crescerem. É a nanocelulose bacteriana. Esse material já é vendido no mercado, mas o Intelab, Laboratório de Tecnologias Integradas da UFSC, adicionou um componente extra, o aloe vera, extraído da babosa. A junção potencializa a cicatrização das lesões. Ela é menos agressiva para a pele do que o biomaterial que a gente usou para segurar ela na pele. O biomaterial foi mais alergênico do que a celulose. Então a ideia de associar a aloe vera fez com que a gente vinculasse essas propriedades de cicatrização já ao material que é utilizado para a regeneração de pele de queimados. Os biomateriais, como a nanocelulose bacteriana, diminuem a dor do paciente, evitam inflamações, melhoram a aparência da cicatriz e aceleram a recuperação. Queimaduras de primeiro e segundo grau são tratadas em nível ambulatorial, ou seja, com curativos mais simples. Já nos casos de terceiro e quarto grau, a pele não se regenera sozinha, precisando de cirurgia. Nessa situação, a primeira camada da pele, epiderme, e a segunda, derme, são afetadas. O tecido queimado de terceiro grau tem que ser removido, porque a resposta inflamatória é uma fonte de infecção. E após a remoção desse tecido queimado, ele tem que ser coberto. Hoje em dia, nós já temos as matrizes dérmicas, que a gente utiliza aqui no hospital, e esse outro exemplo, que é a matriz bacteriana, que pode funcionar como um molde para a regeneração da derme. Um grande desafio é tornar esse material um substituto da pele natural, de forma que ele possa ser implantado de forma permanente. A busca pelo substituto ideal, que seja capaz de reparar as duas camadas da pele, motivou outros laboratórios da universidade. Pensando em unir a matriz dérmica com as células-tronco, para promover uma cicatrização mais rápida e efetiva da pele, é que o LACERTE desenvolveu uma pesquisa na área. Thalita, como é que isso funciona? Nós avaliamos, primeiramente, a biocompatibilidade, se essas células-tronco eram capazes de sobreviver nessa matriz, de crescer e de ser cultivada. Então, a gente provou que essas células realmente podem ser associadas a essa matriz. E qual o resultado disso? Eles tiveram um fechamento mais rápido da lesão, em torno de uns dois dias. E a cicatriz que formou tem uma qualidade melhor. O processo de regeneração é mais difícil, mas um reparo mais efetivo já é um resultado bem positivo na nossa pesquisa. Outro ponto positivo é para os hospitais. Isso representaria um tempo menor de internação. Ele poderia ir para casa muito mais cedo, mais rápido, ter uma cicatriz melhor. E o SUS economizaria bastante, porque cada dia que se reduz na internação representa uma economia muito grande. Então, é um conjunto de benefícios para o paciente, para o sistema único de saúde. Tanto a nanocelulose bacteriana do Intelab, quanto a matriz de regeneração utilizada pelo Lacerte, fazem parte da área de engenharia tessidual. Ela permite que você veja a biologia aplicada como sendo um instrumento de criação de novos produtos e novos processos, trazendo para o desenvolvimento da biotecnologia conceitos de engenharia. É um estudo que leva tempo, trabalho em grupo e investimentos. O resultado dessa pesquisa é a melhoria da qualidade de saúde da população. Apesar das contribuições para a comunidade, ainda existem obstáculos no desenvolvimento das pesquisas. Existe toda uma regulamentação para isso, que existem condições de laboratório muito bem rígidas. Então, faltaria basicamente recursos financeiros. No Intelab, as pesquisas já geraram sete artigos publicados, seis trabalhos de conclusão de curso, sete dissertações de mestrado e duas teses de doutorado. Já no Lacerte, foram publicados cinco artigos, cinco trabalhos de conclusão de curso, três dissertações de mestrado, e uma tese de doutorado. Outros estão em andamento. O resultado tem sido muito animador e eu acredito que nós vamos estar dentro do grupo que nos próximos dez anos vamos estar desenvolvendo a pele artificial aqui na Universidade Federal de Santa Catarina. O processo de desenvolvimento de um produto biotecnológico, biomédico, ele é longo. A importância se dá na medida em que a gente consiga, com sucesso, transferir essas tecnologias para a produção desses materiais em uma escala grande, que possa, digamos, diminuir os custos de produção, para que o público, o grande público, possa ter acesso.